Eiii, ai galera, eu tô me... Merda, hein? Vamos aqui jogar Flower Boom Ei, você levante, ajude-me com isso, por favor, é hora de nós juntarmos novamente... Não, não clico, porque eu sou maldoso Vamo ser Star Uau! Uau! Kawaiis Tutoriais! Bom, galera, hoje eu vou fazer um tutorial aqui de como jogar esse joguinho Kawaii, desu, sem praim, minota, sem praim, minota, sem praim, minota, sem praim, minota, ahah Então, é simples, você arrasta a mãoz e pronto... O dedo, haha, kawaii, desu, like Kawaii, desu, sem praim, minota, sem praim... Mentira Verdão Como vocês podem ver, eu estou jogando esse jogo super masculo Que delicia, cara! Uau! Uau! Eita, malta do caralho! Ae, passei, porra, vamo lá, próxima Puta que pariu, passei! Onde está o mapa? Eu ainda não estou vendo Aqui, dando um tutorial, porque eu sempre ainda não noto ela Avião de papel! Avião de papel! Uau! Nossa, a dinâmica do jogo é bem legal e a engine é bem legalzinha também Aqui! Ó! Aqui! Olha o tamanho do foda-se que eu estou dando! Olha, eu recomendo vocês jogarem, sério, sem zoeira agora É... Não é só porque tem uma minazinha ali que é coisa de viado É kawaii desu, shit Kawaii desu É, esse aqui é um Candy Crush com upgrade lá É na puta que pariu Tipo, mano, um upgrade master, tá ligado? Muito mais daora, véi Olha que bonito! Vamo ver um aqui... Azulzinho aqui Aqui... Eita! Sem pensar, hein, vai... Nossa, que isso, que lindo! Caramba, 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 caramba Wombo Combo! Happy Feet! Wombo Combo! Esse jogo é demais Só ele dá dica até as vezes, quando você tá, tipo, demorando muito Pra quem não tem celular pode jogar ele no PC que nem eu fiz Eu... Baixei aí Eita caraca Eita caraca Aí, beleza GG, mano, completei Eita caraca Eita caraca Eita caraca Eita caraca Eita caraca Eita caraca